Bem-vindos ao primeiro vídeo dessa nova playlist que eu estou fazendo, aonde eu mostro diferentes jogos que você pode jogar com a sua galera no Alvo de Dardos. E para quem não me conhece, eu sou Diogo Portela, o primeiro e único jogador sul-americano profissional nos dardos. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês o jogo 501. É óbvio que eu tive que começar por esse jogo, porque é o jogo mais famoso de todos. É o jogo onde você vê da sua casa todas as competições sendo jogadas. E apesar de eu não gostar de ensinar esse jogo para aquelas pessoas que pegaram no dardo pela primeira vez, tem algumas variações desse jogo que eu considero muito boas para você que está começando agora nesse esporte maravilhoso. Então, fique ligado até o final desse vídeo, porque depois que eu falar um pouco das regras gerais do jogo 501, eu vou mostrar como você, iniciante, pode tirar o maior proveito desse jogo para poder subir o seu nível. Beleza? Mas antes de começar aqui a explicar sobre as regras do 501, eu coloquei um vídeo, basta clicar aqui em cima, explicando um pouco mais sobre as pontuações no Alvo de Dardos. Então, corre lá, assiste esse vídeo se você ainda não assistiu, porque vai ser muito importante que você tenha essa base antes de entender um pouco mais sobre o jogo 501. Eu vou tentar introduzir aos poucos as regrinhas do 501 aqui para vocês, porque pode ser um pouco confusa para quem nunca ouviu falar de Dardo antes. Como o próprio nome do jogo diz, 501 significa que você tem que fazer 501 pontos antes do seu adversário. Mas calma aí, não é tão preto no branco assim como parece ser. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, nesse jogo você não vai acrescentando as suas pontuações até chegar a 501 pontos. Não é assim que funciona. Todos os jogadores começam de 501 pontos e têm que chegar a zero antes dos seus adversários. E quem chegar a zero primeiro, marca um lag. É essa a nomenclatura que a gente usa no jogo de dardos. A dinâmica da partida se dá em turnos, onde cada jogador arremessa três dardos na sua vez. Marca as suas pontuações, subtrai da pontuação que você tinha na rodada anterior e espera a sua vez para jogar novamente. E para saber quem começa o jogo, cada jogador joga um dardo ao centro do alvo. E quem chegar mais perto tem a vantagem de começar jogando. Em caso de empate, como os jogadores acertarem no verde ou no vermelho do centro do alvo, eles alternam a vez e jogam de novo para o centro até sair um vencedor. Então vamos supor que nessa partida só tenha dois jogadores, o que é o mais normal de se acontecer, porque a maioria dos torneios é jogado de forma individual. Mas se você quer jogar com a sua galera, você pode jogar com três, quatro, cinco jogadores, quantos você quiser. Eu só vou explicar aqui de forma resumida para vocês. Os dois jogadores jogam um dardo ao centro do alvo. Vamos supor que o primeiro jogador acertou aqui em cima e o segundo jogador acertou aqui embaixo. Porém, o segundo jogador está claramente mais próximo do centro do alvo. Então o segundo jogador vai começar a partida. Se os dois jogadores estivessem acertados no verde ou no vermelho, o jogador dois ia jogar novamente para o centro do alvo. Dessa vez ele ia jogar primeiro do que o jogador um. Começando a partida, você tem que pontuar o máximo possível, porque você começa de 501 pontos e tem que chegar a zero. Então você vai tentar, obviamente, mirar na parte do alvo que vale mais no triplo 20. O jogador dois joga os três dardos, anota a sua pontuação, que nesse caso foi 60 pontos, e subtrai dos 501 pontos que ele tinha, ficando com 441. Logo em seguida, o jogador um, que foi o segundo a jogar, joga os três dardos da sua vez, anota as pontuações, subtrai de 501, e assim vai até que um jogador chegue a zero primeiro que o outro. Ahá! E você achou que era simples assim? Começa de 501 pontos, faz quantos pontos você conseguir, chega a zero antes do seu adversário, e é isso, acabou. Desculpa, galera, não é assim que funciona. Quando você está chegando próximo de zero, existem duas regrinhas aqui que vêm para acabar com você. A primeira regra é a seguinte, você tem que fazer a pontuação exata que sobrou na sua rodada. Ou seja, se você sobrou 40 pontos para você chegar a zero, você não pode fazer 41, 42, 60, 100. Você tem que jogar os seus dardos de uma maneira que você acerte os 40 pontos exatos para acabar a partida. E a segunda regrinha, e essa aqui é a mais chata de todos, esses 40 pontos têm que ser feitos com um dardo no duplo. Mas não pode ser qualquer um dardo não, tem que ser o seu último dardo na hora de jogar para fechar a pontuação com zero pontos. Então vamos pegar esse exemplo que eu acabei de falar de restar 40 pontos. O que você tem que fazer para realmente zerar a partida e marcar um leg a seu favor? Com 40 pontos, você tem que mirar num duplo para poder zerar a partida. Esse duplo é o duplo 20, aqui em cima, nessa areazinha vermelha no topo do alvo. Se você acertar no seu primeiro dardo, parabéns! O último dardo que você jogou no alvo, acertou o duplo e você fez a pontuação exata. Você marcou um leg a seu favor. Porém, caso você jogue e acerte no 20 simples, isso significa que você tinha 40 pontos, reduziu 20, ficou com 20 pontos. E aí você tem que procurar um duplo que marque 20 pontos para você. E esse duplo é o duplo 10, aqui do lado. Duas vezes 10, 20. Então o seu segundo dardo vai ser jogado ali. Se você acertar, parabéns! O último dardo que você jogou acertou o duplo. Você não precisa jogar o seu terceiro dardo. Porém, se você errar e acertar no simples, você tinha 20 pontos, reduziu 10, que você marcou 10 pontos agora, ficou com 10. O que sobra? Com o seu último dardo, você tem que jogar no duplo 5. Duas vezes 5, 10 pontos. E assim você consegue ganhar a partida utilizando seus 3 dardos para marcar 40 pontos e zerar o jogo. Ah, Diogo, esse exemplo foi muito fácil. Você já tinha 40 pontos, que é o valor do duplo 20 ali. Ficou muito fácil para você. Mas o que acontece se eu tiver 35 pontos? Realmente, essa pergunta é muito boa. Não tem um duplo no alvo que marque 35 pontos, porque os duplos vão todos para número par. O que você tem que fazer na sua jogada é utilizar um dos dardos para que você faça o arredondamento de um número ímpar para um número par e os outros dois dardos você usa para acertar no duplo que você quer. Por exemplo, 35 pontos. Eu jogaria um dardo aqui no 3, marcando 3 pontos, subtraindo 35 por 3, sobram 32 pontos. E nesses dois dardos restantes da minha mão eu vou tentar acertar no duplo 16, que vale 32 pontos. Se eu acertar, por exemplo, o primeiro fora, essa parte aqui não conta ponto nenhum. Eu ainda tenho um segundo dardo para acertar no duplo. Caso eu acerte no meu segundo dardo o simples 16, 32 menos 16, sobram 16. Eu vou, então, com esse meu último dardo na mão tentar acertar o duplo 8 e assim zerar o lag e marcar um ponto para mim. Caraca, Diogo, esse jogo é muito complicado. No início parecia que estava fácil, mas aí você foi falando e adicionando a regra e, ó, misturou todo aqui na minha cabeça. Calma lá. Eu vou resumir tudo o que eu falei no vídeo agora para tentar ser o mais direto possível para vocês. No 501, você começa com 501 pontos, tem que chegar a zero antes dos seus adversários, mas você não pode fazer nem mais nem menos que 501 pontos. Tem que ser os 501 pontos exatos. E, para terminar o jogo, você necessariamente tem que acertar o seu último dardo em um desses duplos aqui do anel de fora do alvo de dardo. Assim já não fica tão complicado. Fica. Então, nesse jogo, você tem três etapas principais aí que eu posso resumir para você. A primeira é pontuar o máximo possível para se aproximar de zero antes do seu adversário. A segunda é o arredondamento. Se você tiver um número ímpar, você tem que trazer para um número par para poder acertar nos duplos. E a terceira é acertar nos duplos, zerar a partida e marcar um lag a seu favor. Simples assim, né? Simples assim, né? Eu, particularmente, acho muito chato que os iniciantes que nunca jogaram dardo antes tenham que jogar esse jogo de 501. acaba sendo demorado e um pouco até desmotivante para a maioria das pessoas que acabaram de começar a jogar dardo. Então, se você está começando a jogar agora, fica ligado que eu vou te dar aqui umas dicas legais de como você pode usar esse jogo em seu favor. A primeira dica é que você substitua o 501 por 101. Pois é, essa não é a única modalidade que você pode jogar nesse estilo de jogo. Na verdade, o 501, ele é chamado ou ele é conhecido pela modalidade M01, onde o M, você coloca qualquer número ali na frente do 01 para montar o jogo que você deseja jogar. A minha recomendação para vocês é que vocês comecem com o 101 e subam de 100 em 100 à medida que vocês ficarem confortáveis com o jogo que vocês estão fazendo. Então, começa com 101, vai para o 201, vai para o 301, até chegar ao 501. A minha segunda dica aqui para vocês é para vocês não tentarem fechar os legs em duplo logo do início. Galera, é muito difícil você acertar duplos e triplos logo no início, quando você começa a jogar. Então, a minha recomendação para vocês é que antes de começar a correr, aprenda a engatinhar e andar muito bem. Tentem virar os seus dados nas fatias simples como um todo e na hora de fechar os legs, de zerar os legs, você só precisa acertar na fatia simples. Mas, tem que ser aquela pontuação exata. Então, no exemplo que eu dei aqui nesse vídeo anteriormente, se você tiver 40 pontos, você pode sim acertar o 20 e o 20 novamente, fazendo com que você zere a sua pontuação do leg de forma perfeita. E a minha terceira e última dica aqui para vocês é para vocês irem mesclando a dica número 1 com a dica número 2. Por exemplo, começa com 101 pontos sem fechamento em duplo. Assim que você ficar confortável com as matemáticas desse jogo, que são bem menores do que a matemática de um jogo de 501, você sim passa para fechar 101 em duplos. Quando você ficar confortável com esse novo formato, você passa para 201, mas sem fechamento em duplos. Até que você fique confortável o suficiente para fazer o 201 com fechamento em duplos. E assim você faz para 301, para 401, até você se sentir confortável o suficiente de jogar um leg como os profissionais jogam. 501 com fechamento em duplo. E uma última observação que eu tenho aqui para vocês é que durante todo esse processo, todas essas etapas de sair do 101 até chegar ao 501, não tem um prazo determinado em que você tem que fazer isso. O mais importante é que você se sinta confortável o suficiente e desafiado o suficiente para poder subir para a próxima etapa. Então, não se importe se está demorando uma semana ou duas semanas, ou um ano, dois, três anos. O importante é que você esteja confortável com todas as matemáticas que envolvem o jogo de d'arte, que não são poucas. Mas essa é a melhor maneira que tem para você começar a aprender um pouco mais sobre o jogo de d'arte do 501. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários aqui que eu vou tentar te ajudar da melhor maneira possível. E se você curtiu o vídeo, deixa o seu like. Um abraço e te vejo no próximo vídeo.